Quando o Fofofo desenhou-se Nosso canal de desenhar fofuras Vamos desenhar a Hello Kitty muito fofinha Uma gatinha linda e apaixonante Braços coloridos, cheios de magia Esse desenho fofo nos encanta Hello Kitty, és tão kawaii Com seu lacinho e olhinhos brilhantes Vamos desenhar, subir e sonhar Com essa gatinha tão encantante Hello Kitty, és minha companhia Um desenho fofo que alegra meu dia Alegra E aí E aí Vamos desenhar a Hello Kitty E muito fofinha Uma gatinha linda e apaixonante Braços coloridos, cheios de magia Esse desenho fofo nos encanta Oh Hello Kitty, és tão kawaii Com seu lacinho e olhinhos brilhantes Vamos desenhar, subir e sonhar Com essa gatinha tão encantante Hello Kitty, és minha companhia Um desenho fofo que alegra meu dia Alegra 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 Vamos desenhar a Hello Kitty Muito fofinha Uma gatinha linda e apaixonante Braços coloridos, cheios de magia Esse desenho fofo nos encanta Alegra Hello Kitty, és tão kawaii Com seu lacinho e olhinhos brilhantes Vamos desenhar, subir e sonhar Com essa gatinha tão encantante Hello Kitty, és minha companhia Um desenho fofo que alegra meu dia Alegra 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 Vamos desenhar a Hello Kitty muito fofinha Uma gatinha linda e apaixonante Braços coloridos, cheios de magia Esse desenho fofo nos encanta Hello Kitty, és tão kawaii Com o seu lacinho e olhinhos brilhantes Vamos desenhar, subir e sonhar Com essa gatinha tão encantante Hello Kitty, és minha companhia Um desenho fofo que alegra meu dia Alegra Um desenho fofo que alegra meu dia Vamos desenhar a Hello Kitty muito fofinha Uma gatinha linda e apaixonante Braços coloridos, cheios de magia Esse desenho fofo nos encanta Oh 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 E te és minha companhia Um desenho fofo que alegra meu dia Alegra Vamos desenhar a Hello Kitty muito fofinha Uma gatinha linda e apaixonante Braços coloridos, cheios de magia Esse desenho fofo nos encanta Hello Kitty, és tão kawaii Com seu lacinho e olhinhos brilhantes Vamos desenhar, subir e sonhar Com essa gatinha tão encantante Hello Kitty, és minha companhia Um desenho fofo que alegra meu dia Alegra Bye-bye Bye-bye Obrigado.